Olá! Não adianta a nossa indignação com a situação do país se não nos preocuparmos da mesma forma com a nossa Foz do Iguaçu. Iguaçuense, nosso Brasil começa pela nossa terra das cataratas. O Brasil também é aqui. Queremos mudar o comando do país, mas deixaremos nossa cidade sob o comando dos mesmos de sempre, do presente e do passado? Renovação e mudança de verdade podem ser feitas. Isso só depende das escolhas que você fizer nas eleições deste ano. Sou José Reis, o Cazuza. Eu sou Próximo e precisamos de você.